Vamos começar mais um vídeo, começar mais um dia com um assunto polêmico e hoje o dia vai ser polêmico, tá? Já vou adiantando pra vocês aí que a gente vai tratar de assuntos não convencionais e que vão... Vou querer muita opinião de vocês em todos, vou dar minha opinião também nesses assuntos aí que eu acho que é de suma importância. Vamos começar falando desse cara aqui, ó, do Beerus Tabane, o iraniano, muito bom, veio no Brasil, superou os brasileiros, conquistou a vaga, foi muito bem tratado aqui, é um pessoal 100%, não tem o que falar, cara. Conversei com a equipe dele, conversei com ele, são caras fantásticos. A grande questão é a seguinte, assim como o Rádio Chopin, que também é iraniano, o Beerus Tabane, ele tem uma grande dificuldade em conseguir o visto, ele já conseguiu vaga pro Olympia em outras oportunidades e não conseguiu competir porque os americanos não dão o visto pra ele. Algumas semanas atrás, num CutlerCast, o Milos Fertiav falou o seguinte, cara, a gente desistiu, ele não vai mais porque ele não conseguiu o visto e esse ano já era. Só que faz um dia ou dois, o Milos postou alguma coisa lá, falou, a luta continua, estamos meio desesperados, a gente falou disso no canal aqui. E o Beerus Tabane continua postando, ele fez uma postagem aqui, falou de momentos difíceis, que sempre teve esses problemas, mas que ele se supera e que ele vai atrás. E o Beerus Tabane, ele fica, apesar de ser um cara muito legal, ele fica meio revoltado às vezes, né? A gente lembra antes do Olympia que o Brandão competiu, algumas semanas antes, ele fez umas postagens com os stories, abafando, falando que ele também tinha que ter a chance, que tanta gente. Pôs uma imagem do Brandão ali, o texto que ele escreveu meio que dava a impressão de que ele tava metendo uma que, pô, tem gente aí pior que eu indo pra lá e eu não consigo ir. E ele também, sabe, entra nessa questão também aí que é meio complicado de defender às vezes. E o Milos, ele fez uma cobrança pública da Pro League aqui. A gente ainda precisa de assistência da Pro League, do Mr. Olympia, pra ajudar o Beerus Tabane a conseguir seu visto americano. Cobrou publicamente, né? Tipo, se ele tá falando isso aí, os caras não tão ajudando, segundo o Milos. Mas aí entra uma questão. Temos que pensar aqui. Claro que em vários esportes, federações tem papel importante, algumas tem até alguns lobbies, federações de futebol, de atletismo, de vôlei, politicamente um pouco mais fortes. Elas conseguem algumas coisas, em alguns momentos, que garantem a entrada de times. Por exemplo, a seleção do Irã conseguiu ir pros Estados Unidos, olha, de vôlei, por exemplo. A Pro League, o Bodybuilding, mais que a gente goste e seja fã, eu creio que a força política, vamos dizer assim, pra que se consiga isso, não é tão forte, cara. É o que eu falei no outro vídeo, de repente o caminho mais fácil, porque o Milos, o que tá aparecendo pra mim, sou fãzaço do Milos, mas parece que ele tá reclamando da Pro League e não tá mexendo outros caminhos que poderia mexer. Esse cara aqui é o Madi Par Sarfar, que era ex-manager do Rádio Chopin, foi o cara que conseguiu, junto com o Honey Rumble, o primeiro visto do Rádio Chopin. Tiveram que mexer os pauzinhos, o Rádio teve que fazer entrevista lá no Oriente Médio, não sei se foi em Dubai, ou onde que foi no Kuwait, foi em algum lugar assim, ele não fez a entrevista no Irã. Se existe um caminho, esses caras tem o caminho, deve ter algum advogado de imigração que tem o caminho. Pode ser que parte do caminho seja uma carta da Pro League, aí eu acho que eles não dariam sem problema, mas esperar que a Pro League vá correr atrás, não sei o que o Milos espera, na realidade. E não sei também porque ele não pede ajuda, de repente o Rádio Chopin tem uma tretinha ali, junto com o Berostabani, daí ele não quer um pedir ajuda, pô, pode ser alguma coisa, a gente nunca saiu dos bastidores, né cara? E fica outra pergunta também, a galera fica questionando, pô, mas o Milos vai cobrar abertamente a Pro League, quem vive, quem mais é o Disco, que mais antigão sabe, cara. Antigamente, uns anos atrás, fazer um negócio desse aí era, nossa senhora, era a morte certa, você não podia, era uma ditadura duríssima. Hoje mudou, tá perfeito? Não, tem muita coisa da Lenda Pro League que precisa ser mudada, que não tá perfeita, mas a gente pode entender que aquele lance ditatorial que existia antes, de você ser ameaçado, de ser processado, receber ameaça, não faça isso, cara, quase todo mundo que é do Old School viveu algum episódio desse. Tem coisa que eu não gosto nem de lembrar que aconteceu, o Milos, por exemplo, no fim da carreira dele, começo dos anos 2000, treinava um pessoal do Oriente Médio e houve lá um episódio de corrupção, de suborno, pra que alguns atletas de outro país ganhassem medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos, quando se tentava colocar o bodybuilding como esporte olímpico. E o Milos tinha prova, tinha e-mail, tinha até nota fiscal do carro que deram pro cara, denunciou o que aconteceu, ele foi suspenso. Com o cara que fez a merda, não aconteceu nada, o Milos foi suspenso, ele tinha uma academia que era Colossium Dimmers, tinha um contrato, ainda era meio forte a revista, a revista Flex era muito forte, Manson & Fitness, e era na academia do Milos que eram feitas sessões de foto pra que fossem ilustrados os artigos dessas revistas. Ele perdeu todos esses contratos, perdeu o patrocínio, não pôde mais competir, ele se ferrou de verde e amarelo. Pode falar isso, será? Se ferrou, tiro, tiro, só se ferrou, vocês entenderam, se ferrou muito. Hoje, nesse ponto, as coisas mudaram, já é possível fazer críticas abertas, já, eles não gostam, óbvio, mas você já consegue ser um pouco mais vocal e consegue falar um pouco mais sobre coisas erradas sem ter tanto problema assim. E a gente fica muito mais otimista com esse passo à frente que deu o Tyler Mannion aí, um cara mais jovem, assumindo e ouvindo bastante coisa dos atletas. Agora, sobre o Beiros Tabani, meu amigo, eu não sei, o que vai acontecer? Faltam 12 semanas, se eles não tem um plano ainda e estão precisando da ajuda da Pro League ainda, e estão cobrando, tá nesse ponto de ter que cobrar pessoalmente que, ok, não é como antes, ele não vai ser degolado, não vai ser suspenso, mas é óbvio que a galera não vai curtir ser cobrada publicamente, abertamente. E eu posso dizer uma coisa, hein, pessoal? Eu conheço gente que quando precisou de ajuda em relação a vistos, em relação a esse tipo de papelada, a Pro League ajudou prontamente, tá? Eu critico bastante, falo algumas coisas aí, acho que muita coisa tem que mudar, tem muita coisa errada, muita coisa atrasada, só que nesse ponto, pessoas que eu conheço, com as quais eu conversei, tanto do Brasil quanto da Europa, receberam ajuda da Pro League, da NPC, com tranquilidade, nunca foi negado, então, não sei o que tá acontecendo. E lembrando, sempre que for comprar growth, use o meu cupom, o cupom CHAIN, vocês não têm ideia do tanto que vocês fortalecem, do tanto que vocês ajudam, e tá chegando a Olimpia, a gente precisa daquela moral, daquela força de vocês, então, vamos lá arrebentar esse cupom e vamos apoiar quem apoia o canal, quem permite eu continuar produzindo e trazendo conteúdo independente pra vocês. Rafael Brandão, inclusive, foi mencionado mais uma vez no canal RX Muscle, lá do David Palumbo, eles estão elogiando a evolução do Brandão, estão falando que tá fenomenal, que algo que faltava ao Brandão era volume, e ele tá conseguindo isso agora com maestria, junto com o coach novo dele, que é o Neil Hill, e é engraçado, né, cara, porque o David Palumbo é muito amigo do Cris Assetto, que era o antigo coach do Rafael Brandão, e ele, o que se esperava é, pô, não vai elogiar mais, porque ele elogiava o Brandão por interesse, porque o cara era amigo, mas não, ele continua elogiando, o que demonstra, realmente, que os gringos olham o Rafael Brandão com grande respeito e veem um potencial muito grande nele, e quando elogiam, realmente não estão elogiando por interesse nenhum, é porque, realmente, ele é muito bom e tem muito potencial, fico feliz por isso. Pessoal, nem ia falar sobre isso aqui, eu achei que era meio óbvio, mas eu vou falar essa foto aqui do Big Rem, ele postou um story, tem sido postado, publicado, a galera, assim, tem sido, a galera tem me mandado inbox pra caramba, e tem me marcado pra caramba, então eu acho que vai ser importante que eu fale um pouco sobre isso. Esse aqui é o Big Rem, a gente sabe que o Big Rem é famoso por postar coisas antigas, e não falar que era antiga, quase nunca a gente vê algo novo, recente dele, quando a gente vê algo novo, recente dele, não é ele que posta, é algum coach, ou é o Dennis James, ou é o treinador, ou é algum amigo, então, essa é a dica pra vocês aí, pros fãs que estão vendo. Quando viram alguma coisa assim no Big Rem, sempre desconfiem. Porém, nessa postagem especificamente, lembra que também, um tempo atrás, ele postou umas fotos, todo mundo começou a falar, nossa, era só e tal, e aí alguns fãs começaram, isso aí é antigo, para de enganar a gente, começaram a cobrar nos comentários, ele quer editar o negócio e falar que era antiga. Aqui ele já meteu de cara, ó, aqui tá o seguinte, ó, back in the day, isso quer dizer o seguinte, no passado, tá? Então ele já fala aqui, na imagem, que é uma foto do passado, eu nem comentei, é meio óbvio, né, acho que tá escrito, não precisa falar, mas como tem muita gente que tá com essa dúvida, eu resolvi aqui falar um pouquinho, mostrar isso pra vocês, porque a gente tá sempre comprometido com a informação. Também quero falar do Bruno Santos, que vai competir daqui algumas semanas na Itália, o bicho tá bruto, hein, cara? Eu acho que o Bruno, já falei pra ele, isso no podcast que eu participei com eles lá, tem que melhorar as poses, melhorou? Melhorou, mas tem que se esforçar e treinar ainda mais poses, porque tem muita pose que ele não encaixa muito bem, e tem muita pose, como esse muscular, que é um problema meio postural, de mobilidade, que ele poderia melhorar, tá? Precisa. Aqui a gente tem o Boff, mas vamos primeiro ver aqui o Brunão? O Brunão é impressionante, a parte de baixo das costas muito boa, evoluindo, físico denso, físico espesso, olha só, né, cara, essa parte, essa bordinha aqui superior, tá quase escondidinha, mas tá bem definido, tô feliz de ver. Aqui tá o Boff, também, muito bom, muito seco. E o Leandro Pérez, que tem evoluído bastante, também aí no físico e nas poses. Muito bom, esses caras vão competir em breve, sempre com um excelente trabalho aí do Braguinha, né, cara? Que faz um excelente trabalho, realmente, produz um conteúdo, preocupação com qualidade de imagem, com coloração, que muitas vezes a galera tem uma câmera muito boa, mas não consegue utilizar essa câmera, porque às vezes não consegue utilizar o material e equipamento da melhor maneira possível. Hoje em dia, a galera tá conseguindo usar câmera de cinema, primeiro porque tem uma grana boa rolando na indústria, e segundo que barateou. Só que câmeras de cinema são muito mais difíceis de usar, de fazer o color grading, que é a regulagem de cores, de acertar foco algumas vezes. E o Braguinha faz um excelente trabalho, cara, parabéns, viu? Outro cara que vai competir na Itália, daqui um tempo, daqui quatro semanas, é o Blessing, cara. Abençoado seja o Blessing, né? Olha que físico que ele está aqui, muito bom. Tríceps que não tá aparecendo muito, né? O bíceps bem... Indo até... Indo até aqui embaixo, né? Esticadão, o tríceps meio sumido, de repente ele devia inverter o estímulo, né? Que sei que vocês não entendem. Mas é isso aí, de treino, tá, pessoal? De treino. Aqui o do começo de costas, aqui as coisas dele muito boas. É, o Blessing é um cara... Eu não sei. Ele ganhou alguns shows, mas eu... É um cara muito famoso, com muita mídia, que ganhou uns shows, não tava muito no hype, e... Depois que passou um pouco o hype, coincidentemente, não tem mais vitória do Blessing, né? Nem colocação boa.